Olá, alunos! Nesse vídeo a gente vai discutir um pouco a respeito da identidade afro-brasileira e como que dentro do ensino da arte nós podemos correlacionar. É um artigo da Dilma de Mello Silva, que se intitula Identidade Afro-Brasileira, abordagens no ensino da arte, e é um artigo dentro de uma revista que se chama Comunicação e Educação, do ano de 1997. Esse artigo trata não apenas, vocês vão perceber que não apenas dentro de uma perspectiva de fato artística, mas também começa a trazer alguns apontamentos de pesquisas que podem ser realizadas por outros pesquisadores a respeito de como que essa identidade afro-brasileira está sendo construída. No começo do artigo a gente tem, da nossa autora, uma crítica a respeito de como que essa identidade afro-brasileira está sendo construída em sala de aula. Eu pergunto a vocês, como que você está aprendendo a realidade sobre uma identidade afro-brasileira? Compreender de fato o que é uma identidade africana e afro-brasileira? Fica aí uns segundinhos aí para eu pensar. Mas porque é interessante, eu posso dizer sobre a minha realidade. Eu como aluna, na minha época, e isso faz alguns anos, não tive acesso a esse tipo de estudo. Tanto é que nós temos sim, de fato, uma lei que realmente entra em vigor e que faça necessário esse tipo de conteúdo, porque afinal não se tinha antigamente. Pergunte aos seus pais, seus tios, avós, as pessoas mais antigas e que tiveram educação há 20 anos atrás ou até mais, não, não preciso dizer até 20, né? Mas pessoas que tiveram educação de 10 anos atrás e mais. A gente não teve contato profundo a respeito de como é construída essa identidade afro-brasileira. E no começo do seu artigo, a Dilma, ela realmente traz esse aspecto de crítica, porque nós temos sim uma representatividade muito, muito frágil dentro dessas relações institucionais e educacionais. Posteriormente, a gente começa, então, um certo empoderamento de como que essas relações identitárias, elas se formam. E a gente tem, a autora, ela traz, no ano de 1935, vocês conseguem perceber no slide, que dentro do MoMA, o Museu de Arte Moderna, a primeira exposição de arte africana. Para-se para pensar que apenas em 1935, nós temos, de fato, uma análise, uma visão realmente direcionada para esse público. Posteriormente, a autora traz a respeito sobre esses aspectos primitivos da arte. Muitos filósofos, análises que foram realizadas a respeito desse tipo de arte, a identificava como primitiva. Primitiva é um conceito antropológico que, muitas vezes, se beneficia dentro da ideia de uma inferioridade. Seria essa, então, uma inferioridade técnica e uma inferioridade artística, e que não está relacionada diretamente à ideia de uma inferioridade técnica. Claro que dentro de uma perspectiva ocidentalizada e, claro, dentro de um universo branco, e que tinha, até então, desenvolvido técnicas que eles acreditavam que eram avançadas, nós temos, então, uma perspectiva de como se aquele tipo de arte, não necessariamente ela estivesse dentro do mesmo patamar. E daí, por isso mesmo, era taxada como primitiva. O ideal de inferioridade artística foi desenvolvido exatamente sobre esses patamares. Vocês podem perceber no slide que a gente traz realmente alguns apontamentos, algumas características dessas artes. Nós estamos falando, então, sobre o aspecto da verticalidade, da desproporcionalidade, os ideais de exagero e como eram utilizadas as formas maciças e pesadas. Bem, quando a gente analisa sobre esse viés, entender que isso se tratava de uma inferioridade técnica, na verdade, não está correta. Por que que está incorreta, então, este ideal? Se eu começo a gerar taxativos a respeito sobre o uso maciço, por exemplo, das formas, e que elas possuem esse aspecto mais pesado, é como se eu estivesse pegando todos os outros autores que estivessem utilizando exatamente dessa técnica e os taxando de primitivos. E não necessariamente a gente trabalha assim. Afinal, é apenas uma característica. O olhar a respeito de como que essas obras de arte eram desenvolvidas, você está muito equivocado. Afinal, nós temos vários representantes artísticos atuais e que se utilizam exatamente desses níveis de desproporcionalidade, de verticalidade, para representar o que, até então, a sua subjetividade estava predizendo. Ou seja, dentro da minha perspectiva, dentro da minha subjetividade, esta visão que eu estou tendo posterior, seja de uma obra de arte, seja de uma manifestação artística, ela pode estar sendo corrompida sobre esse olhar, que muitas vezes foi moldado dentro de uma sociedade em que os ideais artísticos precisam de técnicas avançadas e muito bem colocadas, como os europeus e, enfim, a região norte do nosso mundo, que impõe alguns desses padrões estéticos e artísticos e que, enfim, menospreza muitos dos desenvolvimentos de outras nações, de outras culturas, de outras etnias. Um outro tópico, mais adiante, vocês podem perceber no slide, sobre a singularidade artística negro-africana e como que esta ótica excludente ocidental fez com que as análises dessas características, dessas funções, elas tenham trabalhado de maneira distorcida muitas vezes. Nós temos o primeiro aspecto e que houve, de fato, uma grande transformação é a gente fazer uma análise de como que é que essa produção artística dentro de um aspecto do mundo animal e de um mundo humano. Abre aspas, a autora diz, as singularidades contidas nessa produção das culturas negro-africanas não podem ser apreendidas através de uma ótica excludente ocidental, devido às funções diferenciadas e desempenhadas pela arte comunicacional nessas sociedades. E, então, a artista, ela traz realmente, de fato, algumas funções que deveriam ser trabalhadas. Bem, nessas funções é diferenciar o mundo dos homens regido pela cultura e do mundo dos animais regido pelos impulsos natos. Ou seja, nesse aspecto, esse ideal de que o homem produz cultura e que, de fato, é uma característica apenas humana nos destoa, nos afasta desse mundo animal que, muitas vezes, é vinculado apenas dentro de impulsos que sejam natos, realmente, de sobrevivência. O segundo aspecto que a autora traz é diferenciar uma comunidade das demais, dando-lhe uma identidade. Essa identidade, ela é feita, ela é realizada exatamente através desse desenvolvimento cultural. Essa identidade, a gente consegue analisar isso, inclusive, com o autor Stuart Hall entender realmente essa identidade daquela região, daquele povo, daquela etnia e como que isso o diferencia dos demais. E, dentro do terceiro aspecto, comprovar a luta dos homens para dominar a natureza, mas também afastar-se dela para alcançar o prazer infinito da criação. Ou seja, dentro dessa ideia, a autora, ela traz exatamente sobre como que o homem está dentro desse aspecto de dominância e que ele precisa, então, modificar o seu espaço, os seus ambientes, a fim de que possa contemplar e se utilizar desses recursos, mas que, ainda assim, há, de fato, esse afastamento para que possamos, então, desenvolver, conseguir compreender como que se trata esse prazer sobre a criação. E, daí, nós temos, claro, aspectos religiosos a respeito, aspectos que sejam, que estão vinculados, sim, a um desenvolvimento de fé e de identidade celestial. Vocês conseguem perceber, então, no nosso último slide, a respeito de uma obra de Mulunet. Mulunet é uma artista africana e que trabalha exatamente sobre esses aspectos das cores, os aspectos de beleza, características de beleza dos africanos e como que isso pode ser trabalhado de uma maneira artística. Ao final do artigo, a autora diz, o nosso sistema educacional tem compactuado com a ideologia do embranquecimento, com livros didáticos e práticas pedagógicas que omitem nossas raízes negro-africanas, permitindo a difusão de valores negativos com relação ao segmento negro. Devemos apontar dentro do ensino da arte a valorização da identidade cultural de tal segmento. Ou seja, é necessário que matérias como de arte africana e afro-brasileira possuam, de fato, uma permeabilidade muito maior dentro dos ambientes educacionais a fim de que a gente possa, então, romper esse embranquecimento que a própria autora fala dentro dos nossos meios didáticos, sejam eles os livros, seja ele apenas no discurso da professora ou do professor em um ambiente educacional em sala de aula. Música 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 Música